A Bike Boat promete ser a tendência do verão, vamos ver. Olha só quem veio dar as caras hoje na Praia do Flamengo. O visual de tirar o fôlego não é novidade. O que tá diferente nesse verão é o mar, que tem estado assim, cristalino e próprio pra banho, em plena Baía de Guanabara. Tá limpo, tá limpo. Como novidade atrai novidade, tem banhista aqui que tá pedalando no mar. É isso mesmo, o Bike Boat, uma bicicleta que anda na água. A Naya, de 73 anos, curtiu a ideia. Pegou maior velocidade a favor do vento. Lógico que não dá pra ficar aí uma hora, mas é tranquilo. Olha, pessoal, o equipamento na realidade é muito simples, não tem mistério. É uma boia feita de lona de cada lado e aqui no meio tá a bicicleta de alumínio. Só que o guidom, ele mexe esse leme. E quando a gente pedala, a gente propulsiona essa hélice aqui, que é o que dá velocidade ao Bike Boat. Rodrigo comprou o equipamento há pouco mais de seis meses. Não acreditou que ia ditar tendência no verão. Crianças a partir de seis, sete anos, até o idoso de 73, inclusive tem uma na água aí. Super acessível. Super acessível. A gente só depende de verdade da condição do mar. Pessoal, agora então sou eu que vou fazer o test drive aqui. Não escapei do desafio. Grande chance de virar meme na internet já agora nessa subida. O início foi meio desajeitado, né? Mas aos poucos, até que eu fui pegando o jeito. É gostoso aqui de pedalar, ventinho no rosto. E essa paisagem aqui, olha só isso, gente. Olha o pão de açúcar aqui na minha frente. O passeio não é barato. Custa 50 reais por meia hora. Mas vale sentir a sensação. Junto o exercício com o prazer, né? Eu adoro. Super recomendo. Tchau, tchau.